...para viver em outros países e acabaram se naturalizando. O mais curioso é o grande barato que causa o Sain Bolt antes mesmo de entrar numa competição. Ele já vem com a camisa escrita, eu sou um berlino. Então ele vem realmente, ele sabe e conhece, como poucos, esse envolvimento. Ele tem um envolvimento muito grande com a plateia, com a mídia, ele sabe lidar com a mídia, ele sabe se comportar como um verdadeiro campeão. Luiz. O Robson falava da brincadeira ali do Spearman e do Bolt. Eles conversaram o seguinte, estou lendo aqui no Globosport.com. Spearman foi perguntado, o que vocês conversaram? E aí o Spearman disse que o diálogo foi o seguinte, que eles brincaram um com o outro e o Bolt perguntou se o Spearman seria o segundo colocado. Fernando Saraiva. Não, até em relação a esse jeito que o Bolt tem, esse jeito brincalhão, eu tenho observado, não sei se vocês concordam, que esse jeito dele acaba contagiando os outros atletas, não é? Ontem, uma estrela também, a Blanca Placite, ganhou a medalha de ouro no salto em altura, dançou. A gente vê, principalmente na apresentação dos atletas, alguns agora já estão, de repente, esboçando alguma reação diferente. Eu tenho tido a impressão de que esse comportamento do Bolt está contagiando muita gente. Agora, o Bolt parece que nasceu para isso, né? Alguns tentam copiar e não fica assim tão legal, tão genuíno. Ainda sobre o Wallace Spearman, ele entregou um apelido que os americanos deram ao Bolt. Using Bolt para os americanos. O Wallace Spearman disse que ele virou o Insane Bolt. O Bolt insano. Estamos com a marcha de 50 quilômetros. Tivemos a passagem dos 20 quilômetros para 1h28, 25. E Luke Adams ainda é o primeiro. Bom, já que o Saraiva citou um dos grandes nomes do campeonato, vamos ver então Blanca Vlasic, da Croácia. Tivemos ontem um duelo sensacional e tivemos a Ariane Friedrich, alemã, dando um show de fair play. Um momento muito legal, Vlasic conquistando o ouro. Ela saltou 2 e 4. Friedrich não passou. Friedrich ficou com 2 e 2 na terceira tentativa. E a Xixerova, Xixerova, saltou 2 e 2 na primeira tentativa. Por isso a Xixerova ficou com a prata e a Friedrich ficou com o bronze. E a Blanca ainda tentou 2 e 10. Ela veio para a tentativa do recorde mundial, o melhor salto da carreira, 2 e 7 em 2007. Ela não conseguiu, não deu para ela 2 e 10. Mostrando que o recorde não está pronto para ela, né? Realmente, a cada tentativa, vi-se que o limite dela estava um pouco abaixo. Vibração com a bandeira da Croácia. Teve dancinha. Nós voltamos a acompanhar agora a marcha dos 50 quilômetros. Daqui a pouco tem mais vôlei para você no Sport TV. E o Diniz conseguiu chegar, né? Você vê daí o Nava. Para você que está acordando agora, nós temos 5 horas e 49 no horário de Brasília. Estamos acompanhando a marcha dos 50 quilômetros aqui na Alemanha. Prova muito longa. O recorde mundial, para você ter uma ideia, o recorde mundial é de 3 horas 34, 14. Nós temos 1 hora e 39, quase 1 hora e 40 de prova. Você vai vendo aí o Nava na marcha. Você não pode correr, que representa que você não pode tirar os dois pés do chão simultaneamente. Tem que ter sempre um pé em contato com o chão. Você vendo os líderes, vendo Adams. Luke Adams, da Austrália, desde o início. O primeiro colocado. E o Talent vem ali também. Você viu o Diniz chegando. O Diniz tem a melhor marca do ano. Diniz tem 3 horas 38 minutos e 45. Melhor marca do ano, do dia 28 de março. Totti recebe a sua advertência. Um mesmo árbitro. Não pode dar duas advertências ao mesmo competidor. Isso elimina. De árbitros diferentes, a terceira elimina. O Diniz, ele tinha chegado ali no grupo, ficou um pouquinho para trás. O ritmo está um pouco forte demais para o Diniz. Ele não está conseguindo acompanhar o tempo inteiro os líderes. Talent, como você pescou bem ali, ele está o tempo inteiro sempre entre os líderes, mas um pouquinho atrás, tentando se poupar, se preservar. Afinal de contas, é a prova mais longa do atletismo. Quem está um pouco ali atrás... Posso estar enganado, mas tive a impressão que está fazendo muita força ao Schwarzler. Tá. Ele conseguiu sobreviver no segundo pelotão. Por enquanto, ele está conseguindo se manter ali no segundo pelotão. O segundo pelotão que está a mais ou menos 25 segundos do primeiro. Trigésima nona colocação para o Mário. Mário Santos do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tudo para você do Campeonato Mundial de Atletismo. Essa é a marcha dos 50 quilômetros ao vivo no Sport TV, o canal campeão. Prêmio número no portão de Brandemburgo. Nós estamos acompanhando os líderes. Adams permanece em primeiro. Nós temos agora, na segunda colocação, o Kyrgyz Apkin da Rússia. Sergei Kyrgyz Apkin vem em segundo, com o Diniz em terceiro. Uma hora e quarenta e seis de prova. Essa é a marcha dos 50 quilômetros aqui na Alemanha. E o Diniz reclamou agora do Adams. Na hora que eles foram pegar a água, foram se reidratar. E o Diniz usa mais do que a água ali, Robson. Tem um gelzinho ali que o Diniz está usando. Descobre um tropeção. Ele não gostou nada, nada. Deu uma olhada, olhou de cara feia para o Adams. No momento que o Diniz foi usar o carboidrato em gel, de forma de gel, de rápida absorção, olha só. Teve um chute. Ele tropeçou, ele tropeçou mesmo. Não gostou. Diniz não, hein. E para o marchador, essa pisada no calcanhar, às vezes tira o tênis do atleta. O atleta vai ter que dar uma parada ali para recolocar o tênis. Teve sorte o Diniz. Não foi o caso. É, ele teve sorte, só reclamou do Adams. Adams em primeiro, Diniz em segundo. Kyrgyz Apkin em terceiro. Nise Gorodov vem na quarta posição. E esse está fazendo muita força para ficar no grupo. É Yuki Yamazaki. Yamazaki de vez em quando, ele perde contato com os líderes, se recupera. Parece que tem sete vidas o Yamazaki. Yamazaki foi o sétimo nas Olimpíadas, mas na marcha de 20. E aí, Ron, atleta da Alemanha. Ali é uma torre de televisão. Aquela é uma torre de televisão famosa. Ficava na antiga Alemanha Oriental. Tem aquela bola ali em cima. E esse é o famosíssimo portão de Brandenburgo. Diniz agora é o primeiro colocado. Ele tem o melhor tempo do ano. 3 horas 38, 45. E é interessante, o Talent em nenhum momento puxou a prova. Se preservando o tempo inteiro. Olha os famosos que seriam aspargidores, mas é um chuverão mesmo, né? Era para ser menos grossa essa área. Começa a violar. Hoje, a partir de 10, para umas competições da tarde no seu Canal Campeão. Ontem tivemos provas espetaculares. E todo dia tem sido assim. Dia após dia e até domingo nós vamos nessa balada, vamos nesse ritmo. Dia após dia, grandes provas, grandes momentos. Momentos de emoção, de frustração. Esse é o esporte de alto nível. Essa é a grande competição do atletismo em 2009. E hoje tem Malrin, tem Keila. Vamos ver a Malrin. Temos a nossa campeã olímpica. Teve problema de contusão no joelho. Mas a Malrin é uma atleta que cresce em grandes momentos. E temos na semifinal dos 800 metros o Fabiano Peçanha, né? Que foi muito bem ontem. Vamos relembrar o Fabiano, então? Taticamente, ele fez uma excelente corrida. Ele soube adaptar. Ele soube se adaptar à realidade da prova. Ali no meio, a prova se apresentou para ele de uma maneira. Ele encontrou uma saída para a prova ontem. É, no momento que o japonês é apresentado a ele de classificação. Nós estamos vendo o Fabiano. O Fabiano teve uma situação desconfortável ali. E a passagem muito lenta nos 400 metros seria muito difícil de ele conseguir se classificar se ficasse confortável até praticamente a linha de chegada. Ele passou a prova liderando. Quando viu que era 53 segundos e sabia que tinha um atleta mais veloz do que ele, bem mais veloz do que ele, em chegada atrás, se aproveitando do ritmo lento dele, a partir dos 500 metros ele imprimiu um ritmo muito forte, tornou desconfortável e acabou minando um pouco a velocidade dos atletas. E aí ele consegue se classificar na terceira colocação, um 46. Ele sabe que vai ter que fazer igual ou melhor do que a sua melhor marca. O pai dele, o seu treinador, sabe disso. Já passou todas as informações para ele. E vamos ver como ele se comporta hoje nessa semifinal. Pô, Tanger, ele estava muito... Estava muito bem nas declarações pós-prova. Robson, ele falou, vou ter que ir para o meu melhor. E o campeão olímpico abandona a prova. Você está vendo a prova dos 800, nós estamos vendo aqui a marcha. E Schwarzer abandona a prova. Já já demonstra o Schwarzer abandonando a prova. Mas eu diria, Luiz, que o Fabiano Pessanha está muito consciente. Esse ano ele competiu durante o campeonato mundial universitário. Ele sofreu, aliás, ele é campeão mundial universitário, ele perdeu o título mundial universitário exatamente por ele ter cometido um erro. E um erro que o tirou, que tirou a medalha de ouro dele. Ele ficou encaixotado muito tempo e não conseguiu atacar a prova no momento certo. E em cima da linha de chegada, ele desboçou alguma reação, mas não conseguiu. Ficou acabando com a medalha de bronze. Erro que cometeu o Carlson David, que deixou a prova correr e não conseguiu controlar a prova. Com isso, ele perdeu a oportunidade. E nem por tempo ele conseguiu entrar. Ele perdeu a oportunidade de se classificar para a próxima fase. Aí o norueguês Eric Tiss também recebendo uma advertência. O campeão olímpico desiste. Nós vamos mostrar para você a eliminação do Yamazaki. Yamazaki recebeu a sua terceira advertência fora da marcha dos 50 quilômetros. Yamazaki fez muita força para ficar no primeiro pelotão, recebendo o cartão Yamazaki fora. Ele foi o sétimo colocado nas Olimpíadas na marcha dos 20. E o campeão olímpico desistiu. Eu falava pouco. Tinha a impressão de que o Schwarzer estava fazendo muita força. Diferentemente de Pequim, onde praticamente liderou a prova o tempo inteiro. E de repente, no ponto 32, ele saiu para uma arrancada final que ninguém conseguiu acompanhar. Aqui ele vinha sofrendo e perdia contato com o primeiro pelotão. Ficava no segundo, quase perdia com o segundo pelotão. Até que teve um momento em que ele perdeu contato com o segundo pelotão e não tinha mais o que fazer ali. Nós vamos nos aproximando mais uma vez do portão de Brandenburg. São 25 voltas de 2 quilômetros. Aí, o Heistag. Vai conhecendo alguns dos pontos nobres, cartões postais aqui de Berlim. Saímos do Heistag para a competição. Chegamos ao portão de Brandenburg. E lá estão os atletas, contornando. Vamos para... Mais uma volta, faltam 12 ainda. 12 extenuantes voltas. 25 passagens pelo portão de Brandenburg. Passagem falando em 25, a passagem dos 25 quilômetros foi de 1h50.08. Os atletas que foram desqualificados... Yamazaki Zepeda Tani. E é uma prova que distribui muitos cartões de advertência. Porque, além do cansaço acumulado, é uma prova de uma longa duração. Quanto mais tempo o atleta nesse processo, acaba sempre incorrendo num erro. Mesmo que não seja um erro que seja sem querer, ele acaba incorrendo. O brasileiro apareceu na tela, olha o Mário. Mário Santos. Saiu o brasileiro, Mário Santos. Mário Santos Júnior. Está buscando aqui na tela a colocação de momento. A última colocação computada aqui do Mário. 39ª colocação. A 4 minutos e 45 minutos dos líderes. Mário José dos Santos Júnior do Brasil. Mário tem 29 anos. Ele foi prata no Pan-Americano de Santo Domingo. É o recordista brasileiro da marcha dos 50. Melhor marca da carreira de 3'58'30, marca de 2008. Vou falar em 2008, em Pequim, ele foi o quadragésimo primeiro colocado nessa prova. E os finlandeses estão empolgados. Você vendo o Rohn? Aí o atleta alemão. Rohn não vai trazer muita festa para a torcida da Alemanha, não. Ele está aí participando. Ele no momento é o 15º colocado. Está bem atrás. Mas, não sei, eu posso estar me participando. Mas, é pouco provável que um alemão vibre tanto quanto o Robert Hartin. Lançamento do disco foi uma prova de campo espetacular. No último lançamento, ele bate a marca do polonês, que havia quebrado duas vezes anteriormente o recorde nacional da Polônia. E aí foi só festa. Esperou ainda o último lançamento do polonês, que já não tinha mais gasto para buscar no Estádio Olímpico de Berlim. Daqui a pouco tem vôlei. Daqui a pouco tem Japão e Holanda. O brasileiro, o Mário Jorge, ele acabou de tomar uma volta dos líderes. Vem logo ali atrás do primeiro pelotão. Vê a diferença de ritmo dos primeiros colocados para aquele pelotão que o Mário vem vendo. Um detalhe interessante, e no Mário fica bem acentuado, é o posicionamento dos pés. A movimentação que é feita com os pés é uma coisa impressionante mesmo. Em alguns ela fica mais flagrante. O Kyrgyz Apkin, por exemplo, não faz esse movimento tão flagrantemente. Está aí, Garcia. Eles acentuam muito mesmo o movimento. A entrada com a face externa do calcanhar. Correndo o mata-borrão e saindo exatamente no ponto do dedão do pé. O último contato do pé com o chão é exatamente no ponto do dedão do pé. Passagem dos cinco quilômetros, vinte e dois, onze. Mas tem torcida. Tem apoio, tem apoio do público. Está na décima quinta posição, André Rony, mas com apoio do público. Mas como eu dizia, a passagem dos cinco quilômetros foi para vinte e dois, onze, dos dez, quarenta e quatro. Trinta e quatro, quinze. Uma hora, seis, vinte e cinco, vinte. Uma hora, vinte e oito, vinte e cinco. Vinte e cinco quilômetros de passagem para uma hora, cinquenta minutos, zero oito. Essa é uma prova que tem o recorde mundial de três horas, trinta e quatro minutos e quatorze segundos. Os primeiros dez foram passados de uma forma, cumpridos de uma forma mais lenta. Do décimo para o vigésimo foi mais forte. E do vigésimo para o trigésimo também virá uma legal ativada. Está aí o recordista mundial. Duas horas de prova. Tem muito mais pela frente ainda. Para muitos, outras duas horas. Com certeza. Nós temos seis e dez horário de Brasília. Para você que não acompanhou a prova desde o início, vamos só relembrar uma situação que nós já colocamos aqui, envolvendo a velocidade desses atletas. Essa é a marcha de cinquenta quilômetros. Você vai vendo o pelotão da frente. Kidd Jopkin é o primeiro colocado. Os australianos seguem ali, Adams e Tallent. Olhadinha para trás para achar o recordista mundial. Diniz vai ficando um pouco. Agora ele ficou mesmo. Está aí Diniz. Tem a melhor marca do ano com três horas, trinta e oito, quarenta e cinco. Voltando à questão da velocidade. Você está olhando o Diniz e aí está imaginando. Está lento. É devagar. Está caminhando. Não é bem assim. Vamos imaginar que você seja um bom corredor ou então... Aquele bom corredor, aquele cara que chega na esteira, na sua academia e corre bem. Está em boa forma. Ou que consegue correr mais tempo ou uma distância maior. Vamos imaginar uma maratona. Quarenta e dois. O cara que está em boa forma faz dois e cinquenta na maratona. Aquele corredor de rua. Dois e cinquenta. Três horas com excelente tempo para o corredor de rua, para o corredor não profissional. Um tempo muito bom. Muito bem. Esses caras que estão aí, você vai vendo o Diniz, provavelmente ele chegaria num tempo muito próximo marchando. É verdade. Hoje, numa marcha um pouco, hoje a marcha, o ritmo da marcha está um pouco mais lento do que o normal em função da umidade, do calor que fez nos últimos dias aqui. Eles passarão nos quarenta e dois quilômetros com três horas e três, três horas e quatro. Três horas, dentro do quarenta e continuarão. Eles terão mais oito quilômetros de marcha ainda. Eles poderiam fazer muito bem, tranquilamente, em três horas, três horas e um. O sonho dos atletas amadores que treinam praticamente uma vida inteira, é assim, um grande sonho. O patamar ideal é baixar das três horas. A barreira das três horas é o objeto do desejo da grande maioria dos corredores amadores. E os marchadores fazem isso forçando um pouquinho a barra, caminhando. Tá aí, Adams. Mais uma vez a imagem do australiano Adams com o Talent. Agora o Talent começa a forçar um pouco. Passamos de duas horas e dois, você vendo o portão de Brandemburgo. Mais uma vez eles passam pelo famoso, pelo lindo portão de Brandemburgo. 28 quilômetros em duas horas, três minutos e seis segundos. E o Talent resolveu aparecer e editar o ritmo de prova. Chamando pra ele essa resposta. Não, ele apareceu, ele foi pra frente porque ele não queria ter problemas na hora de pegar água. Geralmente tem que ir pra direita, pegar o isotônico, a água, seja o que for. Ele preferiu aumentar um pouquinho o ritmo, ter a segurança de não ser esbarrado, nem esbarrar em ninguém. Ao fundo você vê o portão de Brandemburgo. O porta de Brandemburgo pra muitos. É uma construção no estilo neoclássico. Projeto de Carl Gotthard Langans. Um pouquinho da história do portão de Brandemburgo. As obras foram iniciadas em 1789 e duraram até 1791. Esse é Kyrgyz Apkin, da Rússia. Os australianos estão num momento em que eles estão, além de estarem dominando, nas duas primeiras colocações, eles ditam o ritmo de prova, eles estão muito mais ativos do que os atletas da Rússia. Principalmente pelo fato do talento começar a aparecer mais na prova, chamar pra ele a responsabilidade de ditar o ritmo de prova. Se ele quer que aumente, ele vai, aumenta, porque ele tá liderando a prova, sentindo muita vontade. E lembrando que o talento foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, nos 50 quilômetros e bronze nos 20 quilômetros. E pra você que acordou agora, o ouro em Pequim está fora, desistiu. Schwartz, um atleta que esperava-se muito, a Itália esperava muito dos seus marchadores nesse Mundial. Eles diziam que voltariam de lá como a Itália, o país da marcha, como a Jamaica seria o país dos velocistas, a velocidade. Só que isso não aconteceu. A cada uma das provas, 20 quilômetros para mulheres, 20 quilômetros para homens, e agora nos 50 quilômetros, nada aconteceu. Tem torcida russa, e ali, numa camisa retrô da antiga União Soviética. O recordista mundial vem atrás dos australianos. Aí, Miseré Godov. Recordista mundial dos 50. Medalha de prata nas Olimpíadas de 2004. Bronze em 2008. Quarto e quinto nos dois últimos Mundiais. Está querendo pelo menos um pódio em Campeonato Mundial. O homem que tem a melhor marca do mundo. Hoje amanheceu chovendo, chovendo forte aqui em Berlim. E agora parece um solzinho morno. Isso, para os atletas da marcha, na segunda metade, é terrível. Porque está molhado, começa a vir esse sol, a umidade relativa do ar, que já não era muito baixa, começa a subir mais ainda, com a evaporação da água, da chuva, no chão. Isso não é chuva. Também não é uma chuva. Também não está servindo de nada, né? Eles tentam evitar, sempre passar por aí, para também evitar o encharcamento de meias e tênis. Não está servindo para nada nesse momento, desde que os atletas evitam a água. Em Osaka, o Nisei Gorodov, ele foi quarto colocado, como você bem falou. Fez 3,46 e 57. Tempos um pouco mais altos do que o usual para essas grandes competições, porque em Osaka fez um calor danado. Diniz vai ficando para trás, está tentando chegar de novo naquele pilotão da frente, o Diniz. O francês tem a melhor marca do ano, de 3 horas 38,45. Já, já, tem mais vôlei. Vem aí, Japão e Holanda. Talent, Adams, Nisei Gorodov, o torcedor russo, vamos ouvir. Incentivo em russo, passando o Nisei Gorodov, passando o Kyrgyz Apkin. Kyrgyz Apkin foi campeão mundial em 2005 em Helsinki. O incentivo em russo soa mais como uma ordem, né? Alemão também. Kyrgyz Apkin tentando se aproximar de novo do primeiro pilotão, ele vai ficando atrás. Veja o Kyrgyz Apkin. Foi quem pegou a água. Está se molhando ali naquele momento o Sergei Kyrgyz Apkin. Depois do talent, esse talentoso marchador da Austrália, começar a imprimir um ritmo mais forte, o ritmo já vinha aumentando. A cada 5 quilômetros o ritmo aumentava. E o Mário José aparecendo novamente aí, ao lado do atleta de Portugal. Tentar achar a posição do Mário. Na passagem dos 25 quilômetros, ele estava na 36ª colocação. Vem ao lado de Cardoso de Portugal. O Cardoso, na passagem citada pelo Lauder, era o 37º. Quer dizer, os dois vêm juntos já há algum tempo. Agora ele deixou o Garcia, que está ali atrás. O Garcia, na passagem dos 25, estava na 34ª colocação. Então o Mário vem ganhando algumas colocações, algumas posições. Hoje tem a nossa campeã olímpica, Mauro Imagem, começando a disputa do salto em distância. Que tem também Keila Costa, hoje, a partir de 10 por uma da tarde, ao vivo do Estádio Olímpico de Berlim. E o talento começa a pagar para ver. Nesse momento é bom ou é ruim, na sua opinião, Láutico? É um sinal que ele está se sentindo muito bem, muito confortável na prova. Ele aumenta o ritmo de prova, olha para o lado, novamente olha para o lado, tentando chamar, ver quem vem com ele. Ele está pagando para ver, realmente. Mais uma vez, o Sergei Kyrgyzapkin. Ele agora já é um perseguidor. Já não faz mais parte do pelotão líder. Perdeu o contato mesmo. Campeão Mundial em 2005, na marcha de 50 quilômetros. E aí, Talent. Jared Talent. Nasceu no dia 17 de outubro de 1984. Se eu fosse o Adam, nesse momento, eu diminuiria um pouquinho e colocaria o Russo para puxá-lo, fazendo com que ele se desgastasse um pouco mais e não meio que ditasse o ritmo para que... Ele está fazendo um trabalho quase bom para o Russo, né? Já que é o Talent. Então, por ser um jogo de equipe, eu tentaria fazer com que isso ficasse um pouco menos confortável para o Russo, nesse momento. O Talent é casado com uma atleta da marcha. Ela competiu, inclusive, nos jogos de Pequim ano passado. Ele é casado com a Claire Talent. Ela competiu, inclusive, nos jogos de Pequim ano passado.